Música E que tal aprender uma massagem que aproxima mãe e filho? Nesta sala as grávidas aprenderam movimentos que acalmam, aliviam cólicas e garantem um bom sono ao bebê. É a chamada massagem Chantala, originária da Índia. Você já fez a barriga, o peitinho? Vamos para o bracinho. E não somente as mamães estão em busca de informações. Neste curso de gestantes a presença dos maridos é de quase 100%. Todos atentos a cada detalhe durante as palestras e é claro, sempre dando aquele apoio à esposa. Mãe, isso é indispensável. Ah, com certeza, né? Até a presença dele é bem melhor. Tem esse apoio. Com certeza, né? Eu acho que é importante o pai estar sempre junto ali, passando segurança para a mãe. Até para o bebê mesmo, porque de certa forma o bebê ali dentro da barriga da mãe sente a presença do pai, em casa, no curso. E todo o carinho e atenção nesse momento são indispensáveis. Segundo a psicóloga, durante a gravidez, a mulher sofre mudanças no estado emocional. Pode sentir insegurança e chorar com facilidade. Há uma fragilidade emocional, há essa insegurança. Então, ter o suporte do companheiro ou da família, dando apoio, mostrando que ela não está sozinha nisso, né? Trazendo toda a cultura, todas as orientações. Ela vai se sentindo mais segura aí nesse processo. Porque a ansiedade, a gente sabe, a preocupação excessiva, tudo isso libera aí substâncias no organismo que pode trazer algum probleminha. Então, quanto mais tranquila a mãe estiver, melhor ela vai estar passando por esse momento. Nessa fase, o bebê já está com os braços maiores e consegue flexionar os cotovelos. Os órgãos vitais, encéfalo, coração, pulmões, rins e fígado já estão formados. Assim como o órgão genital. Mas ainda não é possível ver o sexo no exame de ultrassom. Esta nutricionista orienta sobre a importância de uma alimentação equilibrada nesse período. Todo terceiro mês é quando está terminando a formação da parte cerebral e neural e espinhal da criança, né? Então, também a formação óssea dela. O cálcio, ele é fundamental nessa parte e também toda a parte de ácido fólico, né? Que é para a formação da parte cerebral dela e da espinha, né? Que está terminando a formação. E o ferro também, que dá bastante nutrientes para a mãe não ter uma anemia e também estar com um crescimento saudável por parte do feto. E quando o assunto é a alimentação, eles também ajudam. Acho que é essencial, porque ele faz, assim, todas as refeições comigo, me acompanha no dia a dia. Então, é importante ele saber também o que faz bem para mim. Pega no seu pé. Pega no meu pé, muito. Isso pode, isso não pode. Então, foi muito importante. É uma forma da gente participar também, né? A gente não carrega o bebê, mas a gente acompanha tudo que acontece, os enjôs, os chutinhos e tudo. No terceiro mês de gestação, o bebê já reage a estímulos, como no momento em que alguém faz um carinho na barriga da gestante. Mas a mamãe ainda não consegue senti-lo se mexer. No primeiro trimestre, é normal a futura mamãe ter ganhado um ou dois quilos. E aqueles enjôs já começam a diminuir, assim como as tonturas. Se os sintomas continuarem, é preciso ajuda médica. Quando o enjôo vem seguido de vômitos e vômitos em excesso, tem que procurar um médico. Porque isso se deve a uma doença que se chama hiperemese gravídica, que é o excesso de vômito na gestação. E isso pode causar uma deficiência de vitamina e perda de peso corporal da mãe. E isso pode prejudicar também o crescimento fetal. Sem enjôs, a vontade de comer e a disposição aumentam. E pode ser o momento certo para começar uma atividade física. E se houver liberação médica, você pode ir além da caminhada. Natação e hidroginástica, por exemplo, diminuem a retenção de líquidos e os incômodos nas costas. Para melhorar a flexibilidade e fortalecer os músculos, aula de pilates. Vai, inspira lá em cima, desce devagar. Principalmente a musculatura do períneo, que é a musculatura que a gestante precisa de fortalecimento para não ter infecções urinárias. Que é normal ter colapsos, prolapsos no final da gestação. Tem muitas mulheres que têm parto normal e tem a fraqueza muscular. E isso ocasiona vários problemas. E o pilates, ele consegue um fortalecimento de toda a musculatura interna do abdômen e de todo o corpo como um todo. O alongamento, ele traz mais conforto para o corpo e diminui as dores também. Sônia está no oitavo mês de gestação. É o terceiro filho, mas a primeira vez que pratica pilates na gravidez. Eu sinto mais conforto durante o dia para fazer as outras atividades, como ficar sentada no computador, o dia inteiro a coluna já não sente tanto. Os pés não incham, as pernas não incham. Não incham. E eu percebo assim, como eu tenho já dois, né? Eu tenho mais disposição a hora que eu pego eles na escola, para poder estar acompanhando, levando no parque. Além de prevenir dores e desconfortos durante a gestação, pilates pode auxiliar as mães após o parto. Com ganho de força e equilíbrio muscular, atividades como dar banho, amamentar, trocar o bebê, podem ser feitas com mais facilidade. Todos os exercícios que você vai fazer, ou leva o tronco para frente para dar banho, para pegar alguma coisa no chão, para amamentar. É uma posição que fica também bastante arcada, se ela não está com todas as costas fortalecidas, ela sente dor no meio das costas. Dores na lombar, que é a região que mais dá aérea de disco, mais dão problemas mesmo no pós-parto. E são dessas dores que Sônia quer distância. Por isso, enquanto se sentir disposta, vai continuar firme nos exercícios. Pretendo até o final. Tchau!